Veja se eu não tenho que... assim, meu coração tá explodindo em felicidade. Olha o que a Sônia Maria escreveu. Dalsides, eu deixo minha televisão programada. Assim, eu tô andando ali pela casa, fazendo algum serviço, fazendo alguma coisa, não tem como perder o programa. Já liga a televisão. Olha que beleza. Meu anjo, muito obrigado pelo seu carinho. Tem gente que gruda na porta ali da geladeira. 11h15 da manhã, tem escolhas da vida. 16h15, 4h15 da tarde, tem escolhas da vida. Meia-noite, tem conta comigo. Olha a Tânia Maria. Dalsides, assisto todos os dias, escolhas da vida e eu conta comigo. As orações que nós fazemos juntos, a novena, tem sido de grande poder. Claro, por quê? Porque não há o impossível. De onde veio essa canção? Essa canção foi um presente, sabe, da Laís, Laís Mota, que inclusive participou com a gente no DVD. Laís Mota, Léo Mantovani e Augusto César, que é da banda Dom. Então eles fizeram essa canção, que foi um presente. Ela veio selar essa história que a gente resolveu contar. Veio selar de fato, porque o título do... Veio ser o título do disco. A gente achou que tinha tudo a ver por conta desse caminho que nós traçamos nesse disco. Vai pela primeira vez em Rede Nacional, lançando aqui na Rede Vida. Olha lá, vai. Vamos lá. Não há o impossível. Acredita nisso. Deus, Deus, tu não conheces limites, abris o mar por onde preciso passar. Deus, ouço tua voz me chamar. Abris meus olhos, nova vida eu vou abraçar. Deus, tu libertas os cativos. Na fraqueza, tua força manifesta. Hoje quero apenas te buscar, confiar. Deus, Deus, para ti não há barreiras. Para ti não há fronteiras, não há o impossível. Deus, tua vontade fala mais alto. Teus pensamentos são mais elevados que os meus. Deus, Deus, para ti não há barreiras. Para ti não há barreiras. Para ti não há fronteiras, não há o impossível. Deus, tua vontade fala mais alto. Teus pensamentos são mais elevados que os meus. Bato e a porta se abre. Vem, realiza o milagre. Cura o meu coração. Cura o meu coração. Acho que agora não dá mais. Pode ter certeza, dá sim. Está aí, Banda Dom, com esse CD maravilhoso. Não há o impossível. É o título do novo CD da Banda Dom. Daqui a pouco mais Fred Pacheco com a gente. Daqui a pouco você rezando comigo, pedindo a proteção de Nossa Senhora. Já. Eu quero pegar em mãos esse texto que lembra a misericórdia. Misericórdia dos céus. E aqui nós temos a imagem do Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. Reza comigo. Senhora minha e minha mãe, eu peço, eu clamo pela minha família, por aqueles que estão precisando de oração. De forma especial, eu fiquei sabendo agora de pouco a dona Geilza está pedindo oração pela venda de alguns imóveis para ajudar nas finanças da família. Estou rezando pela senhora. Eu quero orações para a Solange. Ela me ligou dizendo que acompanha o Escolhas da Vida e o Conta Comigo, mas ela sofre de insônia. Eu quero rezar por ela, pelo marido dela. Foi diagnosticado com câncer na boca. E eu quero rezar por esse marido. Eu quero rezar hoje de forma especial pela vida profissional. Você que está precisando de um emprego, uma porta aberta no mercado de trabalho. Reza comigo. Reza comigo. Maria passa na frente. Vai abrindo casas, portas, oportunidades. A mãe indo à frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. A delícia eu estou rezando por você, minha filha. Pedindo a proteção de Nossa Senhora. Pelo seu relacionamento. Cuida de tudo, mãe. De tudo aquilo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder junto ao teu filho, mãe. Cuida. Cuida da família da Elaine, mãe. Ela está precisando de oração. Ela escreveu para a gente agora. Arranca do nosso coração todo o ódio. Todo o rancor. Toda a mágoa. Ô, Juliana, estou rezando por você, meu anjo. Algumas das nossas famílias clamam por proteção, né? Tem tanta maldade nesse mundo. De repente você diz assim, ô, Dalsides, a maldade parece que está rondando minha casa. Eu quero que essa maldade se afaste, que toda a tristeza se afaste do seu coração. Eu quero você pedindo e clamando agora, mas peça com fé. Maria, passa na frente. Cuida de todos os detalhes, mãe. Ajuda, protege todos os teus filhos. Tu és mãe. Maria, passa na frente. Ana Paula, estou rezando pela sua saúde, filha. Vai conduzindo, mãe. Vai ajudando. Vai ajudando a Roberta também. E eu peço nesse momento, por todos aqueles que estão precisando, clamando. Ninguém vai ficar decepcionado. Ninguém vai ficar decepcionada. Sueli, eu estou rezando pelo seu emprego, filha. Pela sua oportunidade nesse mercado de trabalho. João, estou rezando por você, filho. Você sabe a intenção que você está precisando. É uma oportunidade também de emprego. E eu estou pedindo a proteção dos céus. E eu vou pedir, cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de misericórdia de nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esse terço, que agora é meu, daqui a dois minutos não será mais. E eu quero que seja um presente para alguém que mais está precisando nesse momento. Bençãos e graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó, hoje eu não ia dar presente, mas a Loma, que trabalha aqui com a gente, fez uma carinha de triste. Falou, ah, Adalcides, eu queria que desse presente. Ó que terço lindo, meu Deus do céu. E vai ser presente? Vai. Porque Nilmara já veio aqui. E ó, já vou colocar aqui no terçário, esse terço lindo. E nós temos aqui alguns nomes. Vamos escolher um nome. Você quer escolher algum nome? Eu quero. Vem cá, Nilmara, vai. Vamos lá. Escolhe um nome pra nós. Isso. Abre. Fala qual é o nome. Antônio Goretti Ferreira. Antônio Goretti Ferreira. Vamos fazer o seguinte, ó. Antônio, esse terço e esse terçário já não são mais meus. Antônio Goretti Ferreira. Então nós já vamos colocar aqui, ó. Nilmara, obrigado por ter vindo. E quanto nós tínhamos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Opa, que bom. Obrigado a você que nos ajuda pela Rede Vida. Obrigado a você que nos ajuda todos os dias. Estende as mãos. Obrigado, Nilmara. Valeu. Ó, presente então chegando na sua casa nos próximos dias. Você ama a Rede Vida, não ama? Liga pra gente, participa com a gente. Ah, Delcides, o que eu devo fazer? Simples. Zero, operadora onze, quarenta e dois, zero, zero, oitenta, oitenta. Amigo bom, obrigado, meus parabéns por esse trabalho lindíssimo. Obrigado, Dal. Foi uma alegria. O que vai cantar agora? Olha, agora eu vou cantar O Amor Vai Falar, que é uma canção que também fez parte do terceiro disco da banda e que tem muito a ver com esse momento que a gente precisa de muito amor que falha aos corações. Fred Pacheco, ó, mas é meu irmãozão mesmo. Obrigado por ter vindo, amigo. Obrigado, gente. Uma alegria muito grande. Beijo no coração. Fica na paz. Se você vê a solução fora do próprio coração, não se engane. E por mais tempo, se não aceita o que é seu, quer muito mais o que não tem, não aumente o sofrimento. O seu vazio foi criado pelo rumo errado do seu olhar, peça a Ele o que desejar. Preparo.